E ó, só pra gente deixar claro aí, os jogadores do Corinthians, eles foram em defesa do Fagner, porque o Fagner é o jogador do Corinthians que mais errou pênaltis em disputas por pênaltis desde 2014, tá? Período em que ele voltou ao clube. Ele perdeu contra o Aldax, no Paulista de 2016, contra o Palmeiras, no Paulista de 2018, contra o Flamengo, na Copa do Brasil de 2022, e contra o Ituano, agora, no Paulista de 2023. Eu acho uma sacanagem questionar assim. É um dos que mais bate, né? Porque é o seguinte... Inclusive quem é, diz o outro. Você acha o quê? Eu acho uma sacanagem o torcedor, ou sei lá, o crítico, questionar esse tipo de coisa, porque ele deitava entre os cinco. Ele bateu o pênalti porque o Corinthians não conseguiu definir na série de cinco e aí foi pro rodízio individual lá. Como o Roger Guedes falou. Ele bateu ele pra não bater o Pedrinho. O Roger Guedes falou que ele botou a cara pra blindar o Pedrinho, né? Que é jovem. De novo, o Pelé não gostava de bater pênalti. Então, assim, é uma maldade. É ótimo pra gente que não tem nada a ver. O Atem quando tem rico, quando ganha. O Gervo Barino fez um golaço. Ele cobrou de uma maneira... Ele fez um golaço. Tem jogador, ó, eu vou dar um exemplo. O Thiago Silva. Ele pede pra não bater. Ele realmente não gosta de... Ele já notou. Não, sério. Não, mas eu tô falando o Prefeito também. A situação do Fagner. O Fagner não pode falar isso. Ele não pode falar, ó, galera, eu não gosto. Eu não sei o que tem pênalti. Mas ele não botou isso. Ele não conseguiu bater. Se ele assumiu a briga do garoto, é elogiável. É elogiável. Então... Eu seguro, o garoto não segura. Podia queimar a carreira do garoto. Então, o Roger Guedes, ele falou sobre isso. Eu vou colocar aqui o Cássio e o Roger Guedes falando sobre esse pênalti do Fagner. E depois, aquela nossa questão, né? Que a gente falou de reforços. O Lázaro falou. Deu uma escapada. Quando o assunto foram os reforços. Então, vamos ver aí as sonoras. Pode colocar, Kaique. Cara, a gente tá triste. A gente não esperava essa eliminação. Falava nos outros jogos. A gente tava criando uma identidade. O time tava bem. O objetivo era chegar na final pra ir em busca do título. Infelizmente, caímos fora hoje. E quem bateu é... Erra só quem bate. Faz parte. Como eu falei agora na entrevista, o Fagner foi homem pra caramba. Foi uma decisão nossa lá. Por causa do Pedrinho. A gente queria brindar o Pedrinho. Que é um moleque. Mas se ele erra, a pressão que vem pra cima dele. Talvez não ia vir a impressão da imprensa ou da torcida. Mas ele fez o se abater. Que tá no começo de carreira. E o Fagner como experiente. Foi homem pra caramba de pegar a bola e bater. Infelizmente, não deu certo. Como o Gil errou. O nosso melhor batedor. Eu e o Fábio somos batedores da equipe. Quando ele não tá, eu sou batedor. Infelizmente. Pô, o Fábio que é o batedor. Começa errando. Já dá um baque também. Que você não espera, né? Do Fábio. Infelizmente, até ele, pra vocês verem hoje, que foi um dia típico, talvez. Até ele errou o pênalti. Mas faz parte. Nosso time tá ficando cascudo. Estamos todos fechando com o Fernando. Fica a direção e dá a volta por cima agora. Olha aí, ó. O Roger Guedes falando e o Cássio... Começou o batedor. E teve coragem de falar também. Começou o batedor oficial e perdeu a disputa em pênalti. Que coisa, né? Não acontece também, né? É. E um cara que raramente erra. O primeiro batedor tem que bater primeiro. Não, meu. Aí raramente erra e erra. O primeiro batedor. Nossa, agora tu vai querer babar o Tite, é isso? Ah, não. Como avançou a babação. Entendeu, menino? Eu só fiz o... É o Neymar. É o Neymar. Eu só fiz o... É o Neymar. Que loucura. Ele teve escândalo, sobe no mês e tal. Bateu o principal batedor. Ele perdeu do Itoano. Ué, bateu o principal cobrador, ué. Ele bateu. Pode bater, só que não adianta nada. Não é por isso que ganha. Que loucura. Você tá recuperando os micos aí do teu passado. Eu não esqueço. Eu não esqueço. O que é que você não esquece? Você achou que o principal cobrador... O senhor subiu no mês, é brigando. Mas você acha que o principal cobrador não tem que bater o Itoano em casa. Mas você acha que o principal cobrador não tem que bater o Itoano em casa? Se enterraram mesmo assim. Tá bom. Mas ele é o principal cobrador. Porque eu adoro desse momento. Ele não é o principal cobrador. Eu discordo dos dois lados desse momento. Eu tô nata. Bateu o principal cobrador em casa com o Itoano em casa. Mas é gentil por ele querer babar o Tite e o Neymar. Você acha que tinha que deixar o Fábio Santos por último? A porcaria era mesmo. Você viu o que aconteceu? Pare. Acha ou não. Pare de ser tonto. Você acha ou não. Pare de ser tonto. Seja sincero. O senhor tá dando razão pra eles. Não muda nada. Você acha ou não. Eu acho que tanto faz. Que tanto faz? Ué, como tanto faz? Você acha ou não. Eu acho que tanto faz? Vai o treinador. Eu, o Roger Guedes falou. Depois que o primeiro bateu, abalou. Porque o melhor perdeu. Então tá bom. Então vai o treinador. Tá lá todo o grupo. Quem bate o treinador Flávio Prado? O tonto. Aí você vai. Tanto faz. Tanto faz. Vocês resolvem. Isso é fantasma. Peraí. Foi a mesma porcaria. Mesma porcaria. O Brasil perdeu a Copa do Muro com o melhor bateu do ano. O Brasil perdeu no Ituano. Um monte de cara que você tá no peito louco lá. Em casa. Pelo de tono. Em casa. O melhor batedor. Nem o seu time na penha é assim. Nem o seu time na penha. O melhor batedor. O time na penha. É porque ele fazia a babação de ovo dele. Eu bato por último. O time na penha. Eu fazia a babação de ovo dele. O melhor batedor sou eu e eu bato por último. E aliás, perdeu o campeonato por causa disso. Porque você foi o melhor batedor que sou eu. Bateu por último e perdeu. Certo, Bruno? Você era o melhor? Então que time era esse? Era o campeonato da Champions League. Eu só sei bater pênalti. Mais nada. Pênalti eu batia bem. Agora não... E aí você perdeu. A decisão do campeonato do time que eu voltei. O Bruno tava nesse time. Eu só me inscrevi pra bater pênalti. Era o pênalti desse time. Mas vocês vão discutir. Foi o único que eu não sabia da minha vida. Agora vem cá. O meu pênalti foi no canto e o goleiro pro outro. Olha lá. Agora vem cá, vem cá, vem cá. O melhor ficou por último pra decidir. E eu desloquei o goleiro. Aí foi o melhor. E eu perdi. Perdi o pênalti. Agora, é sério que vocês estão discutindo a ordem da decisão por pênalti. É esse. É esse. E não. É esse. O Corinthians não ganhou muito o ano. Fez o tempo normal. Não ganhou muito o ano. O meu enquadramento é normal. É culpa dele. Fechou. As mãos. Fechou na mesa. Fechou no piperno, enquadramento, as mãos, mano. É ele. É ele. Esse tonto subiu na mesa. Tem que bater primeiro. Mas não ganhou do Ituano no tempo normal. O primeiro perdeu o melhor do debate. E outra tese de votamento é torcida, resolve. Eu vi. Perderam do Ituano em casa. Olha que maravilha. Você sabe uma coisa que eu percebi? Para ver a cara dos caras saindo. Você sabe uma coisa que eu percebi? Não. Você sabe uma coisa que eu percebi? Fala uma coisa para ele. Não, eu quero... Só uma coisinha. Qual é a estatística do Corinthians com vitórias em casa ou derrotas em casa? Outra baba é qualquer uma. Não. Estatística. 99% de vitórias. Outra baba. Quando pega eles estão perdendo o Ituano. Mas é tudo baba. Não é só o Ituano, não. Perdeu do Ondaques. Perdeu do Guarani, do Paraguai. Espatou com Alves West. Você que fala em números, em como é que é a análise de desempenho. Então está aí. 99% é vitória. Não, não é tanto assim, não. Guarani, do Paraguai. Olha as eliminações do Corinthians. As eliminações do Corinthians em casa. O Lima, Guarani, do Paraguai, Patocó, Alves West. Ele está piorando. Perdeu agora o Ituano. Perdeu do Aldaques. Não é pior. Por cima é só para fazer barulho. Aí pare com essa bobagem. Pare com essa besteira. Moleco dá dinheiro e eu não instruçaco. Pare com essa bobagem. Agora, só uma coisinha que eu quero relembrar aqui. O senhor, você é frouxo. Você é frouxo. Porque no ano passado, quando eu falava, o São Paulo estava estrondando o Bragantino. Aí você começou a dar xilique. Vai ficar falando isso em todo o programa? Todo o programa você ficou. Acusou o golpe, deu xiliquezinho. Mas eu respeito. Velho Gagá, a gente tem que dar uma respeitada. É muito respeito o nome de velho Gagá. Eu respeito o velho Gagá. Eu respeito o velho Gagá. Você ficou. Por favor, lá está... Vamos lá. Vamos lá. Vai levar um pouco mais ideia. Como é que chama? Ideou, ideou. O que não? É, cabe. Vamos lá. A frase é excelente. Eu respeito o velho Gagá. Já usa, foi. Vamos lá. Você, quando eu dou xilique. Ah, você só vai falar isso? Você não tem argumento? Lembra, Bruno? A cada vitória do São Paulo e o Bragantino. Aí, ontem, ontem, eu estava vendo o programa. Você achou que eu não ia assistir. Eu tinha certeza que você estava... É. E aí, primeiro, você me agrediu sem a minha presença. Agora eu vou falar por trás. Agora eu adoro, adoro. Porque você vê, aqui eu te esculhamos, você fica gritando, por trás você não pode fazer nada. Eu fico à vontade. De bato, de bato, de bato. Aí, segundo. Próximo programa, se eu não tiver, vai tomar porra. E eu vi que ontem o senhor falou do Bragantino. Falei. Eu falo sempre que daqui a 10 anos o Bragantino vai ser maior que o São Paulo. Então, agora você voltou. Então, agora você voltou. Só é maior agora. Só um detalhe. Não vai 10 anos. Se o São Paulo passar hoje, semifinal é São Paulo e Bragantino. Vai ser uma semana de pernaura. Olha aí, olha aí. Aí. Arena do Palmeiras. Arena do Palmeiras. Acalma-se que o São Paulo não vai passar. Acalma. Nossa, sim. O Bragantino já passou. O São Paulo... A zeba que é que dá, já deu. Eu não acho, não. É uma só. O São Paulo é favoritizinho. Bom, mas então... Mas então o senhor gostou de voltar a falar sobre o assunto. Você é frouxo. Quando tá ruim pra você, você tá xerique pra parar. Quando tá bom, você volta. Se eu moro de frouxo, de velho... Tá ruim pra mim, eu vou falar. Não, não. Com todo respeito ao velho gaga, é melhor ser frouxo. É melhor ser frouxo do que ser trouxa. Eu vou trazer o assunto quando eu tô por baixo. É uma das melhores frases da história da Jovem Pan e não faltam boas frases. São dois. Com todo respeito ao senhor que eu risco. Por enquanto. Dois processos por enquanto. Ele quer que eu leve o tema quando eu tô por baixo. Eu ia ser burro. Quero ver se der São Paulo e Bragantino, o que vai ser isso? Imagina. Nossa senhora. Cara, se der São Paulo e Bragantino e o São Paulo passar... E se não passar? Ah, e você tem direito de me zoar. Então pronto. Mas aí não dá xiniquizinho depois. Não tem xiniquizinho. Você zoa. Não tem xiniquizinho, Bruno Prado. Ué, você sempre vai falar isso? Não tem argumento? Primeiro que eu acho que não vai dar São Paulo e Bragantino. Eu lembro que eu falava isso todo dia. Eu acho que vai ser água santa e Bragantino. De cara eu já acho isso. Vai ser. Na absurda e porra. Pronto, pronto. Então vamos apostar. Na absurda e porra. Eu gosto que não joga milzinho aqui. Eu gosto que não joga milzinho aqui. Ele é muito caro de mal. Deve aposta, me torna. Claro que não. Milzão. É o mil. Joga aqui. Você deu lambuja. Já perdou uns 90 minutos. Vamos lá. Aí, se passar. Se passar. Se passar. Se milagrosamente passar. Passar o Água Santa é mole. Porque você sempre joga no contra. Passar o São Paulo. Se milagrosamente passar o São Paulo. Passar. Falar que é mole. Vai dar Bragantino. Se passar o São Paulo vai dar Bragantino. Eu estou falando que é mole falar. Ele não aposta. Ah, tá. Ele não aposta. A segunda hipótese absurda. O São Paulo já passou do Água Santa e passou do Bragantino. O senhor pode ter certeza absoluta que eu sumirei. Quê? Vai o quê? Vai sumir. Vai sumir. Você vai sumir o quê? Vou sumir. Eu vou sumir. Acho que eu vou tirar essa colete. Esquece. Ele é assim. Ele é assim mesmo. Ele dá uma porrada. Lembra que teve um jogo que eu ia humilhar ele? Boca e Corinthians. Lembraram ontem disso no programa. Eu ia humilhar ele. Aí ele falou que esqueceu a escala. Ele esqueceu a escala. Não, não, não. Você é cara de pau. Eu meti um... Um modo avião. Um modo avião. Um modo avião. Eu vou fazer de novo. Você acha que eu sou tonto? Mas então, se tiver São Paulo e Bragantino, vai ter aposta. Vai. Aposta. E eu aposto... Não gasta com isso. Tá, eu aposto São Paulo e Água Santa. Você quer? Quanto você dá de lambuja? Como quanto eu dou? Você tá falando que... Você que quer apostar? Você tá falando que o Água Santa é favorito. Eu não quero apostar nada. Eu quero... Você quer apostar de lambuja. Três de lambuja já tá fechado. Três de lambuja. Lógico. Como que você é ridículo, Bragantino? Você que quer apostar. Você tem que embasar o seu argumento. Você falou que passou Água Santa. Aposta. Minha, porque ele é melhor. Aposta. Dez reais. Só pra te tirar dez reais. Eu aposto que eu quero três de lambuja. Dez reais, por favor. Não, não. Aposta que eu quero três de lambuja. Se der três de lambuja, tá fechado. Até mil. Tá bom. Se me dá cinco, eu te dou dez reais. Fechado? Não. Três de lambuja. Três de lambuja. Tá bom. Então se me dá cinco, eu te dou quinze. Quem quer apostar é você. Se me dá cinco, eu te dou quinze. Três. Não, não. É três. Não, três gols de lambuja. Ele é muito frouxo. O Água Santa começa com três gols de vantagem. Você vai, eu aposto. Gente, como você é frouxo. Você falou que é da Água Santa. Eu acho que vai dar. Então. Eu te dou cinco reais. Você quer apostar. Eu não quero apostar nada. Eu quero encher o teu saco. Está torcido lá de São Paulo. Você quer apostar. Eu quero encher o saco, ué. Eu quero encher o saco, você entendeu? Bom, então pra ele parar de encher o saco, que o único assunto que ele não enche o saco é o Palmeiras, que aí ele se rende, né, Mauro Bete? Aí ele não tem o que falar. Ele não enche o saco. É, mas eu não falo também. Ele não enche o saco. Por exemplo, por exemplo, Palmeiras e Ituano. Sabe o que vai acontecer com o Ituano? Vai ser pulverizado. Aí é time. Aí o Ituano vai ser pulverizado. Sabe qual é a chance do Ituano Palmeiras? Zero. Nenhuma. O Palmeiras vai pulverizar o Ituano. Aí é outra coisa. E outra coisa, tá? Aí é time, né? Pessoal, se vocês puderem no chat aí puxar uma vaquinha, porque o cara não queria gastar cinco reais. Puxa uma vaquinha aí, pelo amor de Deus. Não é querer. Cinco reais. Bruno Prado, a situação tá tão dura assim na família. Não é isso, não. Cinco. Não vou te dar colher de chá. Que a portada é três reais.